Pessoal, então vamos gravar aqui a penúltima aula, Frame Relay, parte 2, beleza? Então, roda a vinheta aí agora. Pessoal, políticas de tráfego, Frame Relay. O que é isso, né? A gente tem aqui um gráfico de bits por tempo, né? Bits por segundo, provavelmente. A gente tem aqui mais algumas divisões. A gente tem aqui o CIR, que é o Committed Information Rate, que é a taxa de transmissão média, garantida pela operadora. Se a velocidade for menor que o CIR contratado, penalizações podem ocorrer. Então, o CIR é a velocidade que a operadora tem que me garantir, daquele circuito que eu estou comprando. Então, eu compro lá um circuito Frame Relay, um Link Frame Relay, ela tem que me garantir essa velocidade. O CIR é o Committed Information Rate, é o que ela tem que me garantir. O EIR, que é o Access Information Rate, é a taxa de transmissão possível de ser alcançada. Então, o máximo que eu consigo é aquilo que é vendido, né? Sei lá, 10 MB é o máximo que eu consigo alcançar. Na verdade, a gente não consegue chegar em 10 MB, mas enfim. 10 MB seria o EIR, e o CIR seria, sei lá, metade, 5 MB, por exemplo. Então, o garantido é 5 MB e o máximo que você pode chegar é 10 MB. Beleza? Lembrando que o Frame Relay é uma rede compartilhada, né? É um switch que eu tenho ali vários clientes conectados nesses switches. Nessa rede, ela é compartilhada. É uma rede multi-acesso. Então, em vez de ter uma conexão dedicada para cada cliente, eu coloco esses caras nos switches, faço essas ligações entre switches. E eles compartilham esse mesmo meio. A gente tem aqui o BC, que é o Burst Committed. Então, a gente tem esse gráfico aí de utilização, por exemplo. Chegou na metade de utilização. Na verdade, chegou no máximo do CIR. A gente tem aqui o Access Burst, o Burst Access. O que está excedido do que foi combinado, né? É o BE. O que foi combinado é o BC. Então, passou aqui para o que foi excedido. Note que quando eu saio ali do BC e vou para o BE, esse vermelhinho aí, pode ser que aconteça alguma perda. Que eu tenha alguma perda de pacote. E ali, o EIR, na verdade, nada mais é que o BC mais BE, né? E o BC é o BC, o Burst Committed. Então, o tráfego em excesso, pacotes transmitidos acima do valor máximo de bits definido para o BC, que é o que foi combinado, mas dentro de um intervalo de bits BE, o que foi excedido, recebe uma marcação DE, que é o discard eligibility. Acho que é isso. Acho que a pronúncia da minha está correta. Meio João Santana, mas está certo. Ele vai ser eleito para descarte. Como assim? Então, eu tenho aqui, está vendo que ele passou do Ciri e foi para o EIR? Ele está em um tráfego em excesso. Está no excesso information weight, na parte do gráfico que está passando daquilo que foi combinado. Está no aceitável, mas passou daquilo que é garantido. Então, tudo que está acima daquilo que é garantido, eu marco como eleito a descarte. Por que eles fazem isso? Porque imagina só, uma operadora, ela tem lá 100 clientes, por exemplo. Não necessariamente esses 100 clientes estão conectados ao mesmo tempo. Então, ela tem lá uma margem que se tiver, por exemplo, 70 clientes conectados, esses clientes podem chegar a 2 MB. Agora, se tiver os 100 clientes conectados, cada um pode chegar a 1 MB só. E todo mundo que estiver acima de 1 MB vai ser marcado como eleito para descarte, que é DE. Então, eu posso descartar o pacote que está acima da velocidade que é garantida pelo CIR. Entenderam? Não entenderam? Volta e escuta de novo. Então, tudo aquilo que passou do CIR, eu vou marcar o bit DE como 1. Eu vou ativar esse bit. Porque quando tiver congestionamento, tudo aquilo que estiver com DE, eu vou poder descartar. E aqui, aquilo que não passou do limite de tráfego, o DE não é habilitado. Então, DE é igual a zero. E ali em cima, o que passou da velocidade até do EIR é descartado sumariamente. Beleza? Então, ali poderia ser, por exemplo, a velocidade da interface nominal. Tudo que passar dessa velocidade vai ser descartado. Então, aqui nós temos aqui, sem a marcação do DE, né? Feliz. E aqui em cima, marcado com DE. É como se eu colocasse um alvo em cada pacote, né? Que ultrapassou a velocidade ali, né? O Burst Committed. Tudo que passou do Burst Committed, passou do Committed Information Rate, eu coloco um alvo nele. Se eu tiver que descartar alguém, vai ser quem está com esse alvo na cara. Beleza? Se você não entendeu, galera, se é um assunto que é cobrado no CCNA, sugiro que você volte e escute de novo. Controle de congestionamento. Então, eu tenho que ter algum mecanismo para controlar o congestionamento no frame relay. Como é uma rede multi-acesso, vários clientes meus vão estar acessando esse mesmo meio, essa mesma rede, né? Eu vou estar compartilhando os recursos dessa rede. Eu tenho que ter um método de controle de congestionamento. Um que a gente já viu é o DE, né? Tudo aquilo que passa, aquele limite que está no CIR, eu marco como DE. Eleito para descarte. O BIT é ativado. Outros pontos aqui é o FSCN, que é o Forward Explained Congestion Notification, que informa ao CPE destino que a rota recém atravessada encontra-se congestionada. Então, o FSCN, ou FSCN, ele informa ao destino que está acontecendo alguma merda por aquele lugar que ele passou. Então, eu estou passando em uma estrada congestionada. O Waze é como se informasse alguém do destino que, cara, eu vou atrasar. Beleza? Eu vou atrasar porque aqui está agarrado. E o Back, ou Backward Explained Congestion Notification, é o contrário. Eu informando para quem ainda está saindo de casa que aquele caminho que ele vai pegar está condicionado. Então, é igual o FSCN, mas na direção oposta. Informa ao CPE de origem, quem está originando o tráfego. O FSCN informa o destino. O BSN, de Backward, forma a origem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Pikachu quer conversar com o Charmander aqui. O da esquerda quer conversar com o da direita. Ele manda um pacote. Esse pacote, vamos supor que ele saiu do roteadorzinho aí da esquerda e chegou no roteador do meio. E nesse link no meio do caminho aí, ele pegou um congestionamento. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um FAC, um forward para frente, né? Forward Explained Notification. Out, que está saindo na interface dele. E vai ser in, chegando na interface do Charmander. Falando, avisando que ele vai atrasar. Que está com um congestionamento naquele enlace que ele passou. E ele vai mandar um back para o origin. Para o Pikachu falando, na verdade, para quem está originando o tráfego, né? Que esse enlace que ele acabou de passar está ruim. Esse caminho que ele acabou de passar está ruim. Para a prova, você tem que saber que o FAC avisa o destino. E o back avisa a origem. E a gente tem aqui as topologias, né? Que a gente pode ter no Frame Relay. A Full Mesh, que é todo mundo conectado, né? Então, todos os switches de Frame Relay, eles estão todos conectados um no outro, né? Tem uma topologia Full Mesh. Eu tenho a Parcial Mesh, que é diferente da Full Mesh. Ela não tem uma conexão total. Eu tenho só alguns pontos da rede conectados. Seria os links rosinhas. Na Full Mesh, os links pretos. Todo mundo conecta, todo mundo. Na rosinha, só alguns tem conexão. E eu tenho a Hub & Spoke. Que eles gostam de cobrar muito o CCNA. Que, está vendo as redes amarelas aí? Amarelo para amarelo não se conecta. Ele precisa passar pela rosa. Então, rosa é o Hub e os Spoke são as pontas. São as redes amarelas. Então, amarelo para conversar com amarelo, ele tem que passar pela rosa. Isso é uma rede Hub em Spoke. Então, o Hub seria um multiponto. E o Spoke seria ponto a ponto com o pessoal do Hub. Beleza? Então, essa é uma topologia muito cobrada aí no CCNA. Quando eles falam de Frame Relay. E aqui, por último, aqui nessa aula, a gente vai entender um pouco do Universo ARP. Resolve o endereço de camada 2, que é o DLC que a gente já viu, para o endereço de camada 3 IP. Então, é um método de eu pegar o DLC que eu recebi da operadora e, através desse DLC aí, Datalink Connected Identify, é o endereço de camada 2 do Frame Relay, eu descobri qual é o endereço IP do camarada que está na outra ponta do túnel. Então, é como se fosse o Máriozinho entrando no pipe lá, chegando do outro lado, descobrindo qual é o IP. É a lógica invertida do ARP. O ARP eu tenho o IP e quero saber o MAC. Aqui, eu tenho o endereço de camada 2, entre aspas, o MAC, que é o DLC, e quero descobrir o IP. Uma vez ligada a interface com o Encapsulation Frame Relay, que é o 2, Comandos Encapsulation Frame Relay na interface serial, aprende qual é o DLC via LMI, que é aquela interface de sinalização que a gente já viu, e envia um IVSARP Request nessa interface. Tem como eu desligar esse IVSARP Request, mas o Reply não tem como eu desligar. Então, por exemplo, aqui nessa topologia, que é uma Hub & Spoke, Hub & Spoke, eu tenho aqui a LAN São Paulo e a LAN RJ, que são os Spokes, e a LAN BH, que seria o Hub. Então, eu tenho aqui o IP 192861 em BH, 192862 em São Paulo, 192863 no Rio de Janeiro. E eu mando, quando eu ligo essas Encapsulation, no Frame Relay, na interface serial ali do roteador São Paulo, ele já manda o Inverse ARP para BH e já faz um mapeamento. DLCI 40, lembra que o DLCI só tem escopo local? Esse DLCI 40 é como se fosse aquele tubinho lá do Mario, o pipe do Mario lá, e o IP que esse DLCI representa é o 192861, que é o BH. Então, para mandar para o IP 192861, eu vou usar o endereço camada 2.40. Entenderam? 40 alcança BH. E aqui, no Rio de Janeiro, é o mesmo DLCI, porque o DLCI só tem escopo local, então ele só tem sentido nesse local, ele nunca vai dar um DLCI duplicado com SP, porque esse número só tem escopo local, só faz sentido local. Eu tenho o DLCI 40192861, mesma coisa lá de São Paulo, né? E BH vai descobrir os endereços IPs de São Paulo e Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa. Então, aqui, ele tem 41, é o endereço camada 2 para alcançar a rede de São Paulo, 192862, a interface serial de São Paulo, 192862, e 42, 192863, para alcançar a rede do Rio, beleza? Então, se você não entendeu, volte o vídeo, reveja isso que o Inverse ARP faz. Resolve o endereço de camada 2 para o endereço de camada 3. É o ARP invertido, beleza? Repare que não existe mapeamento em SP para alcançar Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, por exemplo, não consegue pingar SP. Está vendo que lá, no Rio de Janeiro, não tem o IP192862. E em São Paulo também não, né? Isso acontece, pois o Inverse ARP só funciona ponto a ponto, né? O Inverse ARP não atravessa o roteador ali de BH e vai resolver lá para São Paulo. Para resolver isso, existe um mapeamento manual. Então, eu tenho que fazer um mapeamento manual. Eu tenho que vir aqui em São Paulo, na interface serial, que é a interface que liga no switch frame relay da operadora, e dou um frame relay map IP192863, que é o IP lá do Rio de Janeiro, e falo que o endereço de camada 2 dele é o 40, que é passando por BH. Broadcast. Por quê? Por padrão, as redes frame relay não propagam Broadcast. Eu tenho que colocar essa palavra Broadcast para ele fazer o que a gente chama de pseudo-Broadcast e permitir que frames Broadcast atravessem essa rede. E Multicast também. Então, agora eu tenho dois mapeamentos. Endereço de camada 2, 40, para os dois, para o IP1 e para o IP3. E aqui embaixo é a mesma coisa, frame relay map IP192862, 40 Broadcast. E eu tenho aqui a mesma coisa, 92861, 92862. Então, eu tenho um mapeamento funcionando. Beleza? Se você não entendeu, galera, volte e veja de novo, procure outras bibliografias, lê o livro, enfim. Então, galera, por hoje é só. Curta, compartilhe, coloque seu nome lá na lista de e-mail lá no site. E é isso aí, galera. Até mais.